Fala Vascaíno! Caveira da Gama na área chegando logo pela manhã com aquela resenha esperta pra falar de Vasco com você. E galera, hoje tem muita coisa pra falar, programa recheado e por muitas vezes pode-se dizer que pesado, galera. Vamos falar do jogo contra o Madureira, possível formação, vamos falar da questão da premiação do Carioca e essa vai ser a parte boa, falar de futebol. Porque depois daí tem algumas coisas que eu queria tocar no assunto que são financeiras, problemas financeiros, dívidas, ações na justiça, problema de política interna e apresentação de contas. Galera, se prepara aí que a gente tem muito o que falar, programa carregado, meu irmão. Então, ó, tá chegando aqui pela primeira vez, a Amo Vasco TV tem três edições diárias, tá? Eu chego pela manhã, no meio do dia o Felipe chega com uma live super bacana e com muita interatividade com vocês e à noite tem o Expresso de Notícias. Beleza? Ó, já se inscreve, ajuda a gente a bater a meta de 30 mil, ativa o sininho pra você receber as notificações e receber o vídeo fresquinho com as últimas notícias do Vasco e já senta o dedo no like e comenta, hein, galera? Sábado, no pós-jogo, a gente vai fazer aquela brincadeira na live pós-jogo, você tem que estar na live pós-jogo, que três pessoas vão ser sorteadas pra participar da brincadeira que vai dar uma camisa oficial da capa modelo supporter. Então é isso, galera, segura aí que eu já volto pra gente resenhar de Vasco. Galera, então vamos começar essa resenha, né? Vamos começar com parte financeira, né, galera? O Vasco vem numa dificuldade muito grande nos últimos anos, pode-se falar, nas últimas décadas, né? Pra cumprir com seus compromissos e isso, né, vira uma bola de neve. A gente sempre fala aqui, né, por muitas vezes não é nem má vontade de não querer pagar, é simplesmente incapacidade de pagamento. O Vasco tá na beira da falência, com certeza se fosse uma instituição privada já teria pedido falência, isso é certeza. Então fica muito difícil gerar dinheiro novo, quem entra não tem projeto pra isso e acaba entrando no meio daquele espiral maluco, né, de contas, juros sobre juros e vira uma bola de neve. A última do dia foi com o Rafael Marques, quem lembra do Rafael Marques? Olha a foto do Rafael Marques aí, ó. É esse aí mesmo, ó. Jogou no Vasco até 2017, ao todo fez 39 partidas, galera. Esse cara entrou na justiça pedindo uma série de situações, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Ele pediu salário de outubro a dezembro, férias, décimo terceiro, né, e outras cositas mais. Pois bem, a juíza bateu o martelo e homologou a decisão. O Vasco vai ter que pagar ao Rafael Marques R$ 964.695,26. Quase um milhão, galera. Quase um milhão pra um ex-jogador que não fez nem 40 partidas. E isso vem se tornando, né, uma coisa comum no Vasco. E eu sempre digo aqui que às vezes parece que o jogador já vem sabendo que isso vai acontecer e que ele vai acabar majorando o valor, vai acabar ganhando mais do que o Vasco deve a ele no futuro próximo. Se for um jogador em final de carreira, pensa só, o cara já fez um pezinho de meia, né, vai pro Vasco, time grande, de camisa, a torcida bota lá no alto, ele sai sem receber, entra na justiça, ganha depois de 3, 4, 5 anos, mas ganha uma aposentadoria, galera. É muito mais, rende muito mais do que um investimento comum aí de mercado. E aí, galera, o que vocês acham disso? Só pra dar um exemplo do que aconteceu há pouco tempo atrás. Quem lembra do Wendel? Wendel, esse aí que tá aparecendo na tela. Ele acabou com a juíza homologando, né, o Vasco vai ter que pagá-lo quase 15 milhões. São 14 milhões e 797 mil reais. Então, galera, o Vasco vem e pediu a gente pra ser sócio-torcedor, pra comprar camisa. A gente gosta de participar, mas hoje não tem jeito. O que a gente faz é enxugar gelo, né, com guardanapo, meu irmão, né, nem com um pano, tá? A gente faz, é o mínimo pra poder tentar manter, meu irmão, o carro andando. Não tem jeito, o Vasco precisa de uma injeção gigante de grana, tá? Eu digo aí no mínimo 500 milhões pra poder comprar a dívida de curto prazo. Eu sei que nos bastidores o Vasco, sim, vem conversando com possíveis investidores pra ver esse tipo de aporte, né? Muita gente falou, pô, mas o Salgado disse que ia botar os 70 milhões e não botou, meu amigo. 70 milhões, o Salgado errou em falar aquilo. Eu também topei da vida, mas, meu amigo, 70 milhões seria pra botar os salários em dia. A dívida de curto prazo é muito, mas muito mais que isso. E pra gente ter uma ideia, a gente vai poder ter uma real noção do que vai acontecer, né, entre hoje e amanhã, que o Vasco promete, através da Vasco TV, divulgar as contas de 2020. Isso é uma novidade, né? A transmissão, né, da abertura das contas, né, do ano anterior. Então, a gente vai poder saber como foi esse último ano da gestão Alexandre Campelo, tudo transmitido pela Vasco TV, a se confirmar, né? Mas a gente vai poder ter acesso, com certeza, aos números, mas pode ser que aconteça através da Vasco TV. O Vasco vai confirmar isso hoje ou amanhã. O prazo pra se abrir as contas é até amanhã. Então, vamos ficar ligados. Qualquer notícia a gente traz aqui pra você. Mas, meu irmão, o buraco é fundo. E quando a gente acha que bateu no fundo, a gente descobre que a coisa é ainda pior, galera. Falando em questão financeira, em buraco, cara, é outra notícia que saiu, né, é que o Vasco ainda não repassou o dinheiro da venda do Marrone pro Volta Redonda. Então, vou explicar pra você. O Marrone foi vendido do Vasco pro Atlético Mineiro por 20 milhões. O Volta Redonda, que é o clube do Marrone anteriormente do Vasco, né, tinha 30% do passe, daí 6 milhões. O Vasco vendeu pro Galo, sentou com o Volta Redonda, conseguiu negociar, inclusive, uma baixa desse valor de 6 milhões pra 4 milhões e 600 mil reais. O Vasco teria que pagar 1 milhão no recebimento do dinheiro do Galo e o fez. E aí teria que pagar mais ou menos 1 milhão aí de 3, 4 em 4 meses. Pois bem, o Vasco tinha que pagar 1 milhão e pouco aí no mês de janeiro não pagou. Não tem dinheiro, galera. Não é que não queira pagar. É que não tem dinheiro e existe e acaba se colocando outras coisas na prioridade. Fornecedor, cara, é cobertor curto. Puxa daqui, deixa ali de fora e a justiça, ó, os caras indo na justiça e sentando sarrafo no Vasco. Então, o Vasco, com isso, o que aconteceu, galera? O Vasco, que devia aí 3 milhões e pouco, voltou a dever os 6 milhões. Como já tinha pago 1, deve 5 milhões ao Volta Redonda, tá? Só pra ser claro aqui, aquele desconto inicial que transformou 6 milhões em 4,6 milhões caiu por terra, tava previsto isso no contrato e o Volta Redonda voltou a ter o direito cheio, né, de 6 milhões. O Vasco já pagou 1 milhão. São 5 milhões que o Volta Redonda quer receber, galera. Lembrando, que o Vasco tem um jogador que tá em alta, né, apesar de tá no estaleiro, que é o MT, que é do Volta Redonda. Como é que você senta pra negociar a compra de um jogador desse, que gira em torno aí de 1 milhão, 700 mil reais, 1 milhão de reais, devendo 5 milhões aos caras? Esse é o retrato do Vasco, galera. Esse é o retrato do Vasco. Tem que vir com dinheiro externo. Agora, de qualquer jeito, é difícil conseguir dinheiro externo, né? De qualquer jeito, a qualquer juros, não. Eu, Caveira, não sou a favor disso. Ah, não, porque eu tenho aqui uma carta com juros altíssimos. Meu irmão, a coisa tem que ser... É igual você pegar um empréstimo pra sua vida pessoal, meu irmão. Se você fizer de qualquer jeito, você só aumenta a sua dívida. A coisa tem que ser muito bem costurada, muito bem feita. E eu espero, né, a gente tem informação que há sim conversas da diretoria com investidores. Eu realmente espero que dentro desses três anos do Salgado, ele possa trazer uma solução pra esse problema que impede o Vasco de andar, cara. O Vasco não consegue respirar e precisa dar fim nisso. Tem gente competente dentro do Vasco tratando disso e eu espero que eles consigam dar um fim nesse problema. Galera, uma curiosidade. Continuando falando de dinheiro, mas uma notícia até boa, né? Uma curiosidade sobre esse campeonato carioca, né? Essa bizarrice que é esse campeonato carioca. Eles fazem de tudo para a marca do carioca. O Vasco não se classificou, como todo mundo sabe, pra semifinal do carioca. Consequentemente, não vai fazer a final e não tem chance de ganhar a premiação do campeonato carioca. Só que é o seguinte, galera. Olha a história, hein? O Vasco foi pra Taça Rio. E se for campeão da Taça Rio, recebe um milhão de premiação, né? Lembrando que um milhão bruto, né? Tirando os descontos da Fergie e do INSS, o Vasco receberia 800 mil reais no bolso. Pois bem, Fluminense e Flamengo foram para a semifinal do Carioca, do campeonato carioca. Vão disputar um lugar na finalíssima e podem ser campeões. Para a semifinal, já tem premiação. 500 mil reais. Se for para a final e for campeão, aí tem mais premiação, né? 2 milhões de reais no total. Galera, o seguinte, se os caras caírem na semifinal, eles podem ganhar menos do que o Vasco. Vamos fazer a conta. Fluminense ou Flamengo caem na semifinal, quanto que eles vão receber em premiação? 500 mil reais. Vasco, campeão da Taça Rio, recebe 800 mil reais. Faz sentido pra você? Loucura, né? Mas é isso que a gente tem e o Vasco tem chance, sim, como eu falei, de sair com vantagem do que esses times do campeonato carioca. Eu aqui falei que o Vasco foi o time que melhor aproveitou o campeonato carioca, na minha opinião. Mudou o time da água pro vinho e sabe-se que tem o objetivo Série B, meu irmão. No final, o Vasco pode, inclusive, ganhar mais dinheiro que esses caras. É uma loucura, mas vamos torcer pra isso acontecer. Quem sabe aí o Mingau e o Fluminense não caem na semifinal, o Vasco é campeão da Taça Rio e a gente pode zoar ainda mais esses caras. Vamos ficar de olho. Galera, rapidamente passar por um assunto aqui, mais pra informar vocês, cara, porque dá vontade de vomitar quando eu falo desse tipo de coisa, né? Se instaurou, né? O presidente do Conselho Deliberativo, né? O atual presidente do Conselho Deliberativo, ele instaurou um inquérito, né? Pra apurar alguns atos da gestão passada. Então, o Alexandre Campelo, todos os ex-presidentes de poder, né? O Roberto Monteiro, presidente do Conselho Deliberativo, ex-presidente, né? O Silvio Godói, ex-presidente do Conselho de Beneméritos, né? E o Edmilson Valentim, que é o ex-presidente do Conselho Fiscal. Esses caras estão sendo investigados na questão de anistia de sócio, questão da lista de sócio. Cara, aquela cagada toda que antecedeu as eleições do Vasco, né? Anistiaram uma galera e aí depois cortaram essa galera, tiraram o direito de voto desse pessoal. Seis sócios vieram, fizeram um pedido desse inquérito e instaurou-se. Essa junta tá debruçada nas ações desse pessoal, vendo o que realmente foi feito ou não. O que pode acontecer, galera? Isso pode ser negado, né? Dizer, não, os caras fizeram coisas normais, toca pra frente. Ou a decisão pode ser por realmente andar pra frente aí essa situação e realmente ser investigado mais a fundo, indo inclusive a votação do Conselho Deliberativo com possíveis sanções. Quais são essas sanções, galera? O que pode acontecer com essas pessoas se realmente isso for a votação, for a frente a investigação dizer que isso realmente foi algo ilícito dentro do Vasco da Gama? Os caras podem receber uma advertência, podem ser suspensos por seis meses ou até serem banidos do quadro de sócio do Vasco. Então é isso, galera. No último instância, no pior das situações, né? Alexandre Campelo, Roberto Monteiro, né? Edmilson Valentim e Silvio Godói poderiam ser até excluídos do quadro de sócio do Vasco. É ver pra crer, a gente tá de olho, qualquer novidade a gente traz aqui pra vocês. Galera, e no meio disso tudo tem a Taça Rio, né? Semifinal da Taça Rio. Já falei aqui, intertemporada, né? Marcelo Cabo com todo mundo à disposição, tirando aqueles jogadores, Tales Magno, Vinícius e MT que estão se recuperando. Mas ele vai treinar pra Série B numa intertemporada de luxo. E o Vasco pega o Madureira. Madureira e Vasco, conselheiro Galvão, sábado, três e quinze da tarde. E ele vem treinando muito forte, preparação física, a coisa tá pegada, porque a gente quer chegar no final do mês, né? De maio, com o time voando pra Estéia na Série B. Pra esse jogo contra o Madureira, algumas mudanças podem ocorrer, né? A principal delas pode ser a entrada do Morato no lugar do Marquinhos Gabriel. O Morato jogando centralizado. Não que o Marquinhos Gabriel não possa jogar, galera. E vá sair do time titular. Mas o Marcelo Cabo quer testar novas opções justamente pra Série B, que vai ser muito longa. Então como é que jogaria esse time da parte da frente ali, né? A gente jogaria, né? Com Andrei, Galaza e Morato. Nas laterais, Gabriel Peck e Léo Jabá. E na frente, Germán Cano. Eu acho que vale a pena testar. Se não for de início durante o jogo, acho bacana. Acho que esses jogos são pra teste, sim. Mas galera, não dá pra perder pro Madureira. Ainda mais em dois jogos. Então vamos ficar de olho nesse jogo que vale muito pro Vasco. Lembrando que tem premiação, tem manter a cabeça em pé do elenco. O Vasco que vem invicto desde que o Marcelo Cabo entrou. Então tem que ter seriedade. Eu tenho certeza que o Marcelo Cabo tá cobrando isso pra manter a moral do time lá em cima pro início da Série B. Beleza? Chegou até aqui. Não deu like? Senta o dedo no like. É de graça. Inclusive, você que não é inscrito, né? Eu venho pedindo aqui. A gente tá tentando chegar a 30 mil inscritos. A maioria da galera que vem aqui assistir o vídeo não é inscrito. Então se inscreve. Ele graça. Você ajuda a gente a chegar a mais vascaínos. Eu me despeço aqui. Felipe volta no meio da tarde com aquela resenha, interatividade com vocês online. Beleza? Então tamo junto, ó. Saudações vascaínas. Aqui é o Vasco.